E aí, te apreciou-me! E essa aqui é mais uma do Pássaro do Beiradão e do Fera do Especlar! Meu Beiradão é melhor que o teu, meu suílio é muito melhor O gaiteiro puxa o pole e a moça dá rocha o nó Só o poder é arretado e não pode parar não O suílio é estribado e esse é meu Beiradão Meu Beiradão é melhor que o teu, meu suílio é muito melhor O gaiteiro puxa o pole e a moça dá rocha o nó Só o poder é arretado e não pode parar não O suílio é estribado e esse é meu Beiradão E aí, te apreciou-me! Meu Beiradão é melhor que o teu, meu suílio é muito melhor O gaiteiro puxa o pole e a moça dá rocha o nó Só o poder é arretado e não pode parar não O suílio é estribado e esse é meu Beiradão Meu Beiradão é melhor que o teu, meu suílio é muito melhor O gaiteiro puxa o pole e a moça dá rocha o nó Só o poder é arretado e não pode parar não O suílio é estribado e esse é meu Beiradão Meu Beiradão é melhor que o teu, meu suílio é muito melhor O gaiteiro puxa o pole e a moça dá rocha o nó Só o poder é arretado e não pode parar não O suílio é estribado e esse é meu Beiradão Puxa maestra A quase me checarra, olha Jô Esse é o suílio do Beiradão, meu filho Diretamente do estúdio do meu parceiro e o produção É banda do suílio do Beiradão Essa paixão que eu senti com você Foi quando sua mão me tocou Agora eu não sei me controlar E eu só quero estar com você Essa paixão que eu senti com você Foi quando sua mão me tocou Agora eu não sei me controlar E eu só quero estar com você É paixão, é paixão, é amor, é amor Quando eu estou com você É paixão, é paixão, é amor É paixão, é paixão, é amor, é amor Quando eu estou com você É paixão, é paixão, é amor Quando eu estou com você Composição de Zé e o Prum Essa paixão que eu senti com você Foi quando tua mão me tocou Agora eu não sei me controlar E eu só quero estar com você Essa paixão que eu senti com você Foi quando tua mão me tocou Agora eu não sei me controlar E eu só quero estar com você É paixão, é paixão, é amor Quando eu estou com você É paixão, é paixão, é amor Quando eu estou com você É paixão, é paixão, é amor É amor quando eu estou com você É paixão, é paixão, é amor Quando eu estou com você É paixão, é amor quando eu estou com você Isso é beiradão, gostoso de dançar Bolado, beijando, atacado Esse é o nosso ritmo do interior Que leva à loucura, galera Isso é beiradão, é paixão, é paixão, é paixão, é paixão, é paixão, é paixão, é amor quando eu estou com você Tocando o ritmo do interior Se leva à loucura, né E leva à loucura no interior Esse é o nosso ritmo do interior, que leva a loucura a galera, isso é beiradão. Que toca, que encanta e apaixona a gente, beiradão por aí, curtindo no paredão. Tocando o ritmo swing na festa, que leva a loucura no interior. Que toca, que encanta e apaixona a gente, beiradão por aí, curtindo no paredão. Tocando o ritmo swing na festa, que leva a loucura no interior. Que toca, que encanta e apaixona a gente, beiradão por aí, curtindo no paredão. Tocando o ritmo swing na festa, que leva a loucura no interior. Eita a pressão menino, quero mandar alas um especial pra rapaziada de boa vista do ramo. Vamos se mara menino, que isso é sucesso. Eita a pressão menino, e essa aqui é o meu parceiro, já que suprim. Já que nasceu seu vidor, isso é sucesso, beiradão, a pressão do mesmo. Olha o swing. Sou do norte, meu sangue é forte. Sou filho das matas, sou filho do rio. Eu sou caboclo, eu sou ribeirinho. Tenho imenso carinho, por esse rio. Eu sou do norte, meu sangue é forte. Sou filho das matas, sou filho do rio. Eu sou caboclo, eu sou ribeirinho. Tenho imenso carinho, por esse rio. Rio Amazonas, meu sonho, meu mundo. Acima de tudo, eu vou te amar. Rio Amazonas, cobiçado no mundo. Duas correntezas, jamais vão parar. Olha a pressão, meu irmão. Excesso, beiradão, exatamente. Chilson, produção de barreirinha, meu irmão. Chilson, sucesso. Olha a pressão. Sou do norte, meu sangue é forte. Sou filho das matas, sou filho do rio. Eu sou caboclo, eu sou ribeirinho. Tenho imenso carinho, por esse rio. Eu sou do norte, meu sangue é forte. Sou filho das matas, sou filho do rio. Eu sou caboclo, eu sou ribeirinho. Tenho imenso carinho, por esse rio. Rio Amazonas, meu sonho, meu mundo. Acima de tudo, eu vou te amar. Rio Amazonas, cobiçado no mundo. Duas correntezas, jamais vão parar. Rio Amazonas, meu sonho, meu mundo. Acima de tudo, eu vou te amar. Rio Amazonas, cobiçado no mundo. Duas correntezas, jamais vão parar. Olha a pressão, meu filho. Isso é a pressão do rio do peradão. Agora nós vamos fechar uma rapaziada que gosta de curtir o nosso peradão. Isso é a pressão do peradão, a pressão do modelo, meu filho. Eita, pressão, menino. E essa aqui é a máxima composição do meu parceiro, Joacim. Isso é a surrinha do peradão, a pressão do meu bem. Eu vou dançar no som, o swing tá gostoso, é swing beiradão. A banda que agita, vai dançar no povo. Eu vou dançar no som, o swing tá gostoso, é swing beiradão. A banda que agita, vai dançar no povo. A festa já começou, o salão já está lotado. Rebola a cintura, menina, faz teu rebolado. Requebra, vai até o chão nesse teu rebolado. É a nova onda, swing beira do lugar. É swing beiradão, todo mundo vai dançar. Fecha a cintura e o corpinho devagar. Rebola, rebola, bonito, menina, não pare de dançar. Eita, pressão, menino. Isso é swing do beiradão. Diretamente de Brasília, do espaço, meu filho. A lozão especial foi o parceiro. Adaí, o mesquita, portal do beiradão. Vamos sinora, menino. Eu vou dançar no som, o swing tá gostoso, é swing beiradão. A banda que agita, vai dançar meu povo. Eu vou dançar no som, o swing tá gostoso, é swing beiradão. A banda que agita, vai dançar meu povo. A festa já começou, o salão já está lotado. Rebola, cintura, menina, faz teu rebolado. É quebra, vai até o chão nesse teu rebolado. É a nova onda, swing beira do lugar. É swing beiradão, todo mundo vai dançar. Fecha a cintura e o corpinho devagar. Rebola, rebola, cintura, não parem de dançar. Olha o sucesso, menino! Vem dançar com o melhor. Swing do beiradão, a pressão do mamê. Eita! É melhor estar solteira, ser cobiçada do que mais. Amada, é melhor estar solteira, ser cobiçada do que mal amada. Quem gosta de compromisso é a gente, um brinde ao desapego. Quem gosta de compromisso é a gente, um brinde ao desapego. Solteira sim, sem cerveja nunca, melhor copo na mão do que o dedo na aliança. Solteira sim, sem cerveja nunca, melhor copo na mão do que o dedo na aliança. Solteira sim, sem cerveja nunca, melhor copo na mão do que o dedo na aliança. Solteira sim, sem cerveja nunca, sem cerveja sim, sem cerveja nunca, melhor copo na mão do que o dedo na aliança. Solteira sim, sem cerveja nunca, melhor copo na mão do que o dedo na aliança. Quem gosta de compromisso é a gente, um brinde ao desapego. Quem gosta de compromisso é a gente, um brinde ao desapego. Solteira sim, sem cerveja nunca, melhor copo na mão do que o dedo na aliança. Solteira sim, sem cerveja nunca, melhor copo na mão do que o dedo na aliança. Quero agradecer aos patrocinadores da banda, Swing do Feiradão. Vem dançar, vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Evola teu corpo, volatinho ao meu. Vem dançar, vem dançar. 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 Vem jogar sem dó. Faz esse meu coração. Faz esse meu coração. Faz esse meu coração pulsa nesse calor. De alegria, de encontrar amor. Vem repousar no meu braço. Como ao beijador. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Rebala teu corpo, cola de um mel Dança, swing gostoso, nosso beiradão Essa melodia, vamos junto ao céu Deixa teu nome encontrar esse sabor de mel Vem dançar, vem dançar, vem dançar 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 Vamos nessa dança, te jogar sem dor Faz esse meu coração pousar nesse calor Grande alegria, te contar amor Vem repousar no meu braço, meu beija-flor Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar, vem dançar Eita, puxa o fone, menino Por esse mestre de comandante gaçula, papai Falou só, meu amigo, empresário da banda, Zéio Beleza, beleza, gente Isso é subir em Tumbeiradão gravando seu mais novo CD Diretamente de Brasília do Estácio A pressão do momento, menino Vamos dar sabedadão Contato para show É o 984-467-661 Ai, papai Fim de semana eu vou cair na curtição, com as gatinhas vou dançar um beiradão Na onda que eu vou cair na curtição, quando a swing que agita a multidão Fim de semana eu vou cair na curtição, com as gatinhas vou dançar um beiradão Na onda que eu vou cair na curtição, quando a swing que agita a multidão A noite eu só quero é beber Vem coladinho, hoje eu vou amanhecer Vem coladinho, hoje eu vou amanhecer Vem dançar comigo Vem coladinho, vem dançar comigo Essa é a nova pegada que eu fiz pra você Vem dançar comigo Vem coladinho, vem dançar comigo Essa é a nova pegada que eu fiz pra você Composição deles Meu parceiro Zé e o Cruz E Silvio no cara do C4 Isso é swing do beiradão Olha a pressão aí, meu filho Fim de semana eu vou cair na curtição, com as gatinhas vou dançar um beiradão Na onda que eu vou cair na curtição, quando a swing que agita a multidão Fim de semana eu vou cair na curtição, com as gatinhas vou dançar um beiradão Na onda que eu vou cair na curtição, quando a swing que agita a multidão A noite eu só quero é beber Vem coladinho, hoje eu vou amanhecer Vem coladinho, hoje eu vou amanhecer Vem dançar comigo Vem coladinho, vem dançar comigo Essa é a nova pegada que eu fiz pra você Vem dançar comigo Vem coladinho, vem dançar comigo Essa é a nova pegada que eu fiz pra você E, 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 e Essa é a composição dele Rada e o Mesquita Falou só pra minha amiga Fabiola Medeiros Fico lembrando nossos momentos Junto com você Foi ferir o seu sentimento Eu perdi perdão Foi tudo em vão Queria ter uma máquina do tempo Pra retroceder Apagar todo o sofrimento É tarde demais Eu perdi você Me deixou Me deixou Foi embora pro interior Me deixou Sozinha morrendo de amor Me deixou Foi embora pro interior Me deixou Me deixou Me deixou Me deixou Sozinha morrendo de amor Eita papai! Eita papai! Eita a peito do estúdio Gil, sou produtor Gravando tudo legal Fico lembrando nossos momentos Junto com você Foi ferir o seu sentimento Eu perdi perdão Foi tudo em vão Queria ter uma máquina do tempo Pra retroceder Apagar todo o sofrimento É tarde demais Eu perdi você Me deixou Foi embora pro interior Me deixou Sozinha morrendo de amor Me deixou Me deixou Foi embora pro interior Me deixou Sozinha morrendo de amor Bola só pro esposo A de a Miranda Filho abraço Filho abraço Eu vou Vamos lá teu corpo E vamos junto E dançar Eu quero que a festa Jogando som Vem 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 junto Vem junto Nosso maestro Silvino, Pera, chegou pra tocar O tenor inigualável, o swing do beijadão Eita que festa porreta, onde tem gente bonita Vai ditando no salão Se joga no som, vem rebolar teu corpo E vamos juntos dançar esse nosso beiradão É festa no interior, eu danço um dia em dois Arrasta pé não termina, no terreiro e no salão Se joga no som, vem rebolar teu corpo E vamos juntos dançar esse nosso beiradão É festa no interior, eu danço um dia em dois Arrasta pé não termina, no terreiro e no salão Eita pressão meu filho Isso é swing do beiradão gravando ao rio Diretamente do estúdio Gilson Produção Eita pressão meu filho Essa aqui é a mais sua do fera do beiradão Essa é a nossa, a nossa, a nossa, meu filho Vem! Vai no swing do beiradão Quando você me viu era sonho, era realidade Depois que você me tocou O seu caminho seguiu a minha vida Eu era triste, agora sou feliz A gente não é mais um sonho, nosso amor realizou Era triste, agora sou feliz A gente não é mais um sonho, nosso amor realizou Mesmo assim já poder te tocar Quero ser sua refém Se você amar essa gata bonita Eu quero te amar também Mesmo assim já poder te tocar Quero ser sua refém Se você amar essa gata bonita Eu quero te amar também Agora eu sou Se você amar Agora eu sou Agora eu sou Se você amar Eita menino Se a composição dele É aí o Silvino Pera o teclado, meu irmão Chama Eita pressão, menino Quando você me viu Quando você me viu não era sonho Era realidade Pois que você me tocou O seu caminho seguiu a minha vida Eu era triste, agora sou feliz A gente não é mais um sonho, nosso amor realizou Era triste, agora sou feliz A gente não é mais um sonho, nosso amor realizou Mesmo assim já poder te tocar Quero ser sua refém Se você amar essa gata bonita Eu quero te amar também Mesmo assim já poder te tocar Eu quero ser sua refém Se você amar essa gata bonita Eu quero te amar também Agora eu sou Seu amor Agora eu sou Seu amor Eita swing do beiradão Meu parceiro Se ande Ao vivo papai É pra dançar se apaixonado Olha o swing do beiradão Conta aquarachão 984 417 6 6 6 6 8